É isso aí pessoal, e vamos aqui a mais uma notícia. Campos Neto alerta sobre os riscos de reduzir taxa de juros no Brasil. A posição do presidente do Banco Central e a importância da tomada de decisões técnicas para evitar riscos financeiros. Nesta sexta-feira, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou que se a taxa básica de juros da economia, a Selic, não tivesse sido elevada nos últimos anos, o país estaria enfrentando uma recessão econômica forte e a inflação atual seria de cerca de 10%, forçando o Banco Central a elevá-la para 18,75%, a fim de alcançar o mesmo objetivo. Em um discurso na LIDE Brasil Conferência em Londres, Campos Neto respondeu a uma cobrança feita pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para que o Banco Central reduza a Selic imediatamente, a fim de promover o crescimento econômico. No entanto, ele destacou que a redução da Selic deve ser feita quando houver condições econômicas favoráveis. Campos Neto também explicou que a pressão para reduzir a taxa de juros é um elemento político e que a luta contra a inflação pode ter um custo alto no curto prazo, mas o custo de não combatê-la seria muito maior e duradouro. Ele afirmou que não há atuação política em sua gestão no Banco Central e que a instituição age de forma independente durante o processo eleitoral. E vamos também a mais uma notícia importante. Maior varejista de imóveis do Brasil anuncia fechamento de lojas no país. Sob cenário econômico difícil, companhia já foi alvo de ação de despejo por falta de pagamento de aluguel. Mais uma grande companhia está em sinal de alerta no país. A Toque e Estoque, maior varejista de imóveis do Brasil, decidiu fechar suas lojas. A decisão contempla cinco estados brasileiros. Em algumas das unidades há liquidações de estoque com ofertas de até 50%. A movimentação visa vender todos os produtos e encerrar o mais rápido possível. A Toque e Estoque diz que o fechamento faz parte de um processo de reestruturação financeira. Em fevereiro, a empresa contratou a consultoria Alvarez e Marçal para tentar sair do vermelho. Uma das medidas que pode ser tomada é uma eventual fusão com a Mobi, empresa concorrente no segmento. É isso aí pessoal, agradeço a vocês pela companhia. Peço a vocês que se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificação. Ativando o sininho de notificação pessoal, assim que postarmos conteúdo, chegará diretamente em seu smartphone ou em seu computador. Trago aqui todos os dias notícias da nossa política brasileira. Desejo a vocês que tenham um bom final de semana e valeu!